Boa noite, galerinha. Então, é o seguinte, vou falar de um textão tão especial, que é da minha futura namoradinha, ok? Vou falar o nome, Rebeca Beatriz. Então, ela me enviou um textão no WhatsApp, ok? Do quão ela sente por mim, também me parabenizando, vou falar assim, pelo meu aniversário, ok? De 27 anos de idade, estou fazendo hoje, ok? Então, na verdade, dia 14 de julho de 2022, vou falar para todos vocês o textão dela, ok? Vou apresentar o textão dela. Olha, é até difícil expressar apenas em pequenas palavras o que eu quero te dizer. Sei lá, só o fato de você ter entrado na minha vida já é, já é, já é tão bom. Um sentimento tão gostoso de sentir e, sinceramente, desejo, desejo que esbanje muita luz na sua vida. Se eu tivesse, te daria o mundo e você merece até mais que isso. Espero que você continue sendo essa pessoa incrível e quero muito que você possa alcançar muitas coisas. Seus objetivos e sonhos também. Sou muito grato por ter te conhecido. Me conquistou com teu jeitinho doce de ser. E todos os dias não tem um momento que eu não penso em você. E quero que seja assim. Durante muito tempo, torço muito pelo seu sucesso. Você tem muitas qualidades e sabe disso. Por isso, sempre faço questão de te endeusar. E sempre falar o quanto você é perfeito para mim. Você, por favor, nunca deixe de ser quem você é por medo do que as pessoas vão pensar de você. Viva intensamente. Não deixe o brilho. Não deixe o brilho que você tem se apague. Você é luz por onde passa e eu te admiro demais. Queria muito ter a oportunidade de poder te abraçar um dia e falar olhando nos seus olhos. Olhando nos seus olhos o quanto você é um homem maravilhoso. Sei que a gente se conhece há pouco tempo. Mas você faz parte do meu coração agora. Espero que você aproveite seu dia e que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos. Você é meu gatinho. Nunca se esqueça disso. Eu te amo muito, muito, muito de verdade, meu Wesleyzinho. Vocês não sabem o quanto eu fiquei encantado, apaixonado por esse textão. Eu, só de lembrar esse textão, vou me emocionar de verdade. Assim, conforme fiquei lembrando desse textão, quase me emocionei. Mas, com certeza, é de me emocionar. Então, obrigado, meu amor, Rebeca Beatriz.